Leonardo Paz na beliza, António Trabulo, Diogo Seixas, Fabrício Cicalli e Gonçalo Meira. E nesse jogo, aqui vamos ver se a equipa do Braga consegue sair à frente do marcador e golo. É golo do Hockey Club de Braga, bola bem marcada, bola no ângulo superior direito. Houve a direita, Filipe Bernardino com a bola, que é que é, ainda não houve mexidas por parte dos técnicos nestes primeiros 10 minutos desta primeira parte. Mantém-se os 5 iniciais e golo, é golo da equipa do Hockey Club dos Tigres, Diogo Alves a desviar ali um remate, penso eu, de Filipe a partir. Novamente Hernani Domingos, vai para a cara de Leonardo Paz, no 1 para 1 e golo. Golo para a equipa do Tigres, Hernani a fazer o 2 a 1. Meira acabou a entrar pelo lado direito, Diogo David muito bem a conseguir roubar a bola, mas ainda a ficar na poste de bola do Braga. Miguel Moura, 5 segundos, Ângelo Fernandes no remate e golo. Era aquilo que ninguém estava à espera. A equipa do Tigres, quando sabia... Diogo Seixas, aqui na condição de bola, para a frente do ataque, e aqui cuidado e golo. Golo para a equipa do Braga, é Diogo Seixas quem marca, novamente, cambalhota no marcador, 3-2 para a equipa do Braga. Filipe Bernardino, a enrolar a bola, esta fácil para Leonardo Paz, falta-lhe a tal referência da equipa do Tigres, e agora em golo. Golo da equipa do Hockey Club de Braga, o senhor, o seu melhor marcador, Miguel Moura. António Trabulo na frente de Igor, muito bem. Excelente execução, muito bem, Escardino, a tirar Igor Alves do caminho, a fazer uma excelente execução e a marcar, e a matar aqui o jogo, porque se a equipa do Braga consegue aqui mais um golo, o desnível começa a ser, e o fosso começa a ser, cada vez maior. E o Tigres não se pode expor desta maneira. E golo! Filipe Bernardino aqui, com alguma sorte, mas também com alguma insistência, a marcar após o... A sinalética, cá está, Paulinho preparado, e vai arrematar e golo! Simulação! Simulação! Simulação de arremate aqui, é Paulo Carvalho que entende... ...que defender... Muito bem, Igor Alves, a não se deixar mandar Hernani ir para o livre direto. Defesa do Leonardo Paes, Hernani não conseguiu desfeitear desta vez o guarda-redes da equipa do Hockey Club de Braga. Pode ser o golo, pode ser Hernani na cara do guarda-redes, e é Diogo David que tira a bola, e é que no patinho, foi desviada no patinho de Diogo David. Mais uma tentativa, e chega ao final este encontro com a vitória do Hockey Club de Braga por 5 bolas a 4.